Tentei, olha com quem eu tô Na rua Galera, só queria dar um recado Você que é inserido no meu canal Pelo amor de Deus, assiste o vídeo Do é peruca ou não é peruca Do Silvio Santos E fala pra 5 pessoas assistirem Porque o Brasil inteiro Fica me perguntando todos os dias se ele usa uma peruca Então eu já tô de saco cheio Fala pra galera assistir esse vídeo Então você que quer saber se Silvio Santos usa uma peruca Assiste meu vídeo do Youtube lá Mais a Silvio Oficial Mais a Responde, Silvio Santos usa uma peruca Vai lá querido, dá um like